O Manel tinha uma bola que rolava pelo chão Na calçada ela rebola, deu-lhe uma deitada ao cão Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, foi-se embora, fugiu Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, nunca mais ninguém ia vir O Manel tinha uma bola, mas de falta de atenção Lá deixou ele ir a bola, presa-nos, dentes, num cão Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, foi-se embora, fugiu Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, nunca mais ninguém ia vir O Manel tinha uma bola, mas agora não vem, não E a gente a ver se consola, vai cantar esta canção Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, foi-se embora, fugiu Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, nunca mais ninguém ia vir Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, foi-se embora, fugiu Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, nunca mais ninguém ia vir Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel, olha a bola, manel, cara Obrigado.